Olha, um casal foi roubado por dois bandidos no centro de José de Freitas, aqui no norte do estado, bem aqui pertinho da gente, né? Os criminosos levaram duas motos, rapaz, duas motinhas, cada uma vale 10 mil reais, carregaram a moto, rapaz. Que coisa! Isso foi em José de Freitas, Alexandre Gomes. Segundo as vítimas, o prejuízo chega a cerca de 20 mil reais. A polícia militar foi acionada e continuam realizando diligências no sentido de identificar e prender os acusados e recuperar as motocicletas. A polícia militar esteve no local realizando as primeiras diligências no sentido de identificar e prender a dupla. O comerciante Valdeci Martins falou com a nossa reportagem. Viam dois indivíduos lá armados, encostados em um poste, escondidos atrás de um poste, e aí foi logo correndo na frente da moto e puxando logo uma pistola. Aí o outro indivíduo, um menor, correu para o rumo da minha esposa e aí tomou também a cópia que ela andava em cima. A característica dele é um moreno alto de camisa vermelha e outro moreno baixo, camisa branca, quase.